Todos os anos, milhões de casos de desaparecimento são noticiados às autoridades do mundo inteiro. Infelizmente, grande parte deles não é e nunca será esclarecida, pois a alta demanda, as diversas motivações e diferentes circunstâncias criam barreiras que nem sempre podem ser contornadas pelos investigadores. Esses acontecimentos são extremamente preocupantes, pois além do elevado número de casos conhecidos, especialistas indicam que as subnotificações podem fazê-los crescer ainda mais, chegando a índices que são, no mínimo, alarmantes. No entanto, há algo que tem gerado ainda mais preocupação nos últimos tempos. Casos de sumiços misteriosos, que além de não terem explicação, envolvem circunstâncias enigmáticas e condições aparentemente impossíveis, como lapsos temporais, deslocamentos espaciais, perda de memória e, lamentavelmente, vidas perdidas de formas estranhas, que nem sempre podem ser entendidas. Como não se sabe ao certo o que pode estar causando tudo isso, diversas teorias foram criadas e possíveis motivos foram elencados como a possível ligação com fenômenos paranormais ou sobrenaturais, suposta conexão com OVNIs, até mesmo uma possível causa natural vinculada a fenômenos energéticos, por meio de anomalias em certos pontos magnéticos da Terra, por exemplo. No vídeo de hoje, vamos apresentar para vocês as principais características desses mistérios, destacar os principais pontos em comum entre esses acontecimentos, além de relatar alguns casos que podem ilustrar o que está acontecendo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o assunto, mas ele está repercutindo cada vez mais e já possui uma série de livros e filmes documentários que tentam explicá-lo. O principal nome vinculado ao fenômeno é o de David Paulides, um ex-detetive da polícia estadunidense que se tornou investigador particular e é responsável pela maior parte das obras publicadas sobre o tema. O autor deu o nome de Missing 411 para estes eventos, que é o termo em inglês para desaparecimento. A principal característica dos casos, junto com o número 411, que é o código usado no país norte-americano para ligar as autoridades e informar os casos de desaparecimento. Como dissemos, ele é a principal autoridade sobre o assunto. Tendo escrito mais de oito livros e produzido ao menos dois filmes, relatando os inúmeros casos e as principais características. Por isso, a maior parte do material disponível fala sobre acontecimentos dos Estados Unidos e Canadá. Mas já houve relatos com traços semelhantes em países europeus e em outras partes do mundo. Tudo começou quando David estava visitando o Parque Nacional de Yosemite, uma reserva natural que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O ex-policial já era conhecido por seus serviços investigativos e foi identificado por um guarda florestal que estava trabalhando no local. O homem relatou ao detetive que várias ocorrências de desaparecimento misteriosos estavam acontecendo e ninguém conseguia entender os motivos e as circunstâncias dos sumiços. Exemplificando, o vigilante contou o caso de Stacy Arras, uma jovem de 14 anos que havia desaparecido em 1981. A adolescente foi à reserva junto com seu pai, George Arras, e um grupo de mais ou menos seis pessoas que faziam turismo pela região. Eles estavam fazendo um passeio a cavalo e foram até um conjunto de cabanas construídas para hospedar os turistas. Todos chegaram juntos, amarraram os animais e entraram nas acomodações para se preparar para pernoitar por ali mesmo. Stacy entrou no casebre onde ficaria com seu pai, trocou de roupa, colocou calçados mais confortáveis e pegou sua câmera para fotografar as paisagens da região. Antes de sair, ela convidou George, mas o homem preferiu descansar. Outro membro do grupo, um senhor com cerca de 70 anos, acompanhou a jovem em seu percurso, que não foi longo, apenas alguns metros até chegar a um lago próximo ao acampamento. Várias pessoas que estavam com eles observaram os dois caminhando. Em um determinado momento, o homem parou para descansar e se sentou perto da água, mas Stacy continuou o trajeto, seguindo uma pequena trilha e tirando suas fotos. A jovem se afastou um pouco mais, passou atrás de algumas árvores e sumiu de vista. Após alguns minutos, o senhor foi atrás dela, mas nem ele, nem o grupo de turistas que vinham daquela direção, avistaram a garota. O homem retornou às cabanas, relatou o que tinha acontecido e eles informaram o desaparecimento às autoridades. Deu-se início a uma intensa busca na região, contando com quase 100 pessoas, helicópteros, equipes de cães farejadores, mas Stacy não foi encontrada. A única pista deixada foi a tampa da lente de sua máquina fotográfica. Nada de vestígios, de roupas, sangue, passos. Parecia que ela simplesmente havia desaparecido da face da Terra. Isso, claro, levantou muitos questionamentos que intrigaram David. Ele decidiu investigar melhor e descobriu que havia centenas de outros casos semelhantes, sempre envolvendo circunstâncias enigmáticas que deixavam lacunas, que simplesmente não poderiam ser preenchidas pelo conhecimento que ele adquiriu ao longo de anos de experiência como detetive. Ao compilar os dados levantados, o investigador percebeu que, ainda que não fosse possível determinar as causas dos desaparecimentos naquele momento, ele poderia traçar pontos em comum, elencar as principais características para, quem sabe, resolvê-los no futuro. Aliás, foi isso que possibilitou todas as publicações que ele tem feito desde então. Só depois de empreender esse esforço que David percebeu que havia muito mais em comum do que era possível imaginar. Por exemplo, ele descobriu que havia ao menos 59 pontos quentes nos Estados Unidos e no Canadá, locais onde os desaparecimentos se concentravam, como se houvesse algum tipo de energia, uma força que estivesse por trás daquelas ocorrências. Além disso, pelo menos 95% dos casos estavam situados em parques nacionais de reserva ambiental, como foi o caso de Stacy. Sendo assim, a maioria esmagadora dos desaparecimentos se deu próximo a florestas, lagos, áreas com bastante vegetação. Outro ponto em comum é que grande parte das pessoas nunca mais é vista. Mas aquelas que reaparecem não conseguem se lembrar de nada. Ficam com uma espécie de amnésia, que geralmente é associada com lapsos temporais, isto é, a vítima sente que não consegue se lembrar de algumas horas de seu dia, mas na verdade já se passaram meses desde seu desaparecimento. Do mesmo modo, aqueles que têm a sorte de retornar para suas famílias normalmente são encontrados em situações bastante incomuns, com peças de roupas em posições estranhas, muitas vezes vestindo objetos ao redor, como árvores e cercas, além de se deslocarem do local do sumiço de forma sobre-humana. Existem crianças que foram encontradas a quilômetros de distância, depois de poucas horas ou dias que haviam desaparecido. Um feito impossível de ser alcançado sozinho. Falando nisso, infelizmente, muitas vítimas desses mistérios são crianças pequenas, o que faz com que tudo isso seja ainda mais grave. Um último ponto levantado por David é que, assim como ocorreu com Stacey Arras, as pessoas desaparecidas não costumam deixar vestígios, portanto não podem ser rastreadas por profissionais, nem mesmo por cães farejadores, o que leva muitos a acreditarem que elas simplesmente somem, não se perdem, nem tampouco são sequestradas. Agora vamos apresentar para vocês alguns dos casos mais enigmáticos do Missing 411, que apesar de terem sido amplamente investigados por David Paul Leeds, ainda permanecem sem solução. Vamos começar com Alfred Bale Hartz, um garotinho de apenas 4 anos que desapareceu no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado, em 1938. A criança estava na companhia de sua família, aproveitando o feriado estendido da independência dos Estados Unidos para pescar, brincar, descansar. Certo dia, depois de passarem um bom tempo se divertindo nos rios Roaring e Fall, a família resolveu sair para uma pequena caminhada, aproveitando a companhia uns dos outros e desfrutando da paisagem e do ar puro da reserva ambiental. O passeio não foi muito longo, justamente para não colocar as crianças em risco, mas em determinado momento, quando os pais olharam para trás, Alfred simplesmente não estava mais lá. Rapidamente as buscas se iniciaram. No primeiro momento, os esforços foram empreendidos pelos pais e pessoas dos acampamentos próximos, mas como os responsáveis avisaram as autoridades imediatamente, em apenas 45 minutos, a força-tarefa já contava com pelo menos 100 membros para auxiliar nas buscas, mas nenhum sinal da criança foi encontrado. A principal hipótese levantada foi afogamento, já que no momento do desaparecimento eles estavam próximos a um lago. No entanto, os pais não ouviram nenhum barulho, e a criança era acostumada com a água, o que tornaria o acidente pouco provável. Algumas fontes citam que o lago chegou a ser drenado, mas nada foi encontrado, o que só confirma o relato dos responsáveis. No dia seguinte, um casal disse ter avistado uma criança próxima a um acampamento que ficava a cerca de 10 quilômetros do local onde Alfred havia sido visto pela última vez, em uma área conhecida como Ninho do Diabo. Contudo, antes que pudessem se aproximar, o menino soltou um grito, desapareceu no terreno elevado e nunca mais foi visto. Depois de verem a foto de Alfred no jornal, o casal confirmou que era a mesma criança avistada por eles. As buscas duraram 10 dias. Envolveram patrulhas, centenas de pessoas e cães farejadores, mas o garoto não foi encontrado. Parece improvável, mas o nosso próximo caso é ainda mais misterioso. Em 1952, Kate Parkins, que na época tinha apenas dois anos, desapareceu misteriosamente enquanto brincava com seus irmãos ao redor do celeiro da propriedade da família, que ficava em uma região afastada de Ritter, no Oregon. Depois de brincarem por quase toda manhã, os meninos foram chamados e todos compareceram, menos Kate. Uma busca superficial começou rapidamente, afinal de contas, eles estavam em um terreno conhecido. Contudo, como não conseguiram encontrá-lo, os esforços se ampliaram e ganharam grandes proporções, para que uma área mais vasta pudesse ser vasculhada em menos tempo. A estratégia deu certo, mesmo que isso tenha levantado mais perguntas do que respostas. Algumas horas depois, foram encontradas pegadas da criança em uma clareira que ficava a pelo menos seis quilômetros da casa do garoto. As buscas foram direcionadas e depois de vinte horas ele foi encontrado inconsciente sobre o leito congelado de um riacho, que ficava a dezenove quilômetros, de onde ele tinha sido visto pela última vez. E isso sem considerar que o trajeto não poderia ser feito em linha reta, já que estamos falando de uma região de mata densa e no inverno congelante dos Estados Unidos, e o pior, de uma criança de apenas dois anos. Anos mais tarde, a convite de David Paulitz, o especialista em sobrevivência Les Stroud refez o percurso e demonstrou como seria difícil para um homem adulto com experiência e munido dos equipamentos essenciais. Para uma criança, especialmente nas condições enfrentadas por Kate, isso seria impossível. Não há sinais de sequestro ou de ataque de animais. E o bebê, é claro, não se lembrava de nada. Ao menos ele pôde ser encontrado. E essa história teve um final feliz. Bem diferente de nosso próximo caso. Dennis Martin, de apenas sete anos, desapareceu enquanto acampava com a família no Parque Nacional das Montanhas Enevoadas, divisa entre o estado de Tennessee e Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eles tinham o costume de viajar todos os anos para comemorar o Dia dos Pais, enquanto descansavam e faziam atividades coletivas. Durante a estadia, as crianças decidiram pregar uma peça nos adultos, se escondendo ao redor do acampamento para saltar subitamente e assustá-los. Mas a brincadeira que deveria proporcionar alguns gritos e muitas gargalhadas acabou se tornando um pesadelo. Dennis não apareceu junto com os irmãos, como haviam combinado, e logo perceberam que havia algo errado. Imediatamente se iniciaram as buscas pelo garoto, mas uma forte tempestade forçou uma pausa e dificultou ainda mais o processo. Mesmo assim, esta se tornaria a maior busca da história do Serviço Nacional de Parques Norte-Americanos, todos em prol de levar o pequeno Dennis de volta para casa. As diligências contaram até mesmo com Dwight MacArthur, um renomado guarda florestal especialista em rastros que já havia conseguido encontrar centenas de pessoas desaparecidas. Mas nem mesmo ele foi páreo para esse enigma. O rastreador disse ter ficado impressionado com a falta de vestígios. não havia nada para seguir. Era como se a criança simplesmente tivesse desaparecido. Desaparecido do mapa. A única pista levantada foi oferecida por outra família que acampava em um local próximo. Eles disseram ter ouvido um grito e depois avistado uma espécie de homem-urso carregando algo pequeno que poderia ser uma criança. No entanto, por ser algo fantasioso demais, o indício nunca foi investigado e Dennis nunca foi encontrado. Outro terrível caso investigado por David Paulides foi o desaparecimento do jovem Douglas Led, de apenas oito anos. Ele, juntamente com seus familiares, estava em uma de suas propriedades que ficava na reserva Santanoni, região das montanhas Adirondack. Certo dia, eles resolveram sair para uma caminhada, algo que faziam com frequência. Mas o tio de Douglas notou que havia muitas urtigas na trilha. Por isso, recomendou que o sobrinho voltasse até a casa para vestir calças compridas. Eles estavam a poucos passos da residência. Além disso, o garoto conhecia bem o local e era chamado de mini-homem da floresta, pois estava habituado a explorar a região. Nada disso impediu que Douglas desaparecesse no caminho de volta e nunca mais fosse visto. Mais de 600 pessoas foram envolvidas nas buscas, mas nada foi encontrado. Assim como nos outros casos, não havia pegadas ou qualquer outro sinal que pudesse ser seguido. Aliás, nesta ocorrência, os cães farejadores parecem ter rastreado o cheiro do garoto, porém, eles seguiram os sinais por 48 quilômetros e mesmo assim não encontraram nada. Diversas hipóteses foram levantadas para tentar atribuir alguma explicação. Muitos disseram que ele poderia ter sido vítima de ataques de urso comuns na região, mas isso deixaria marcas. Um acidente tão violento não passaria despercebido desta maneira. Depois de certo tempo, os familiares passaram a acusar uns aos outros de sequestro, pois estavam muito abalados com o desaparecimento do ente querido. Só que nada disso pode ser provado e, infelizmente, Douglas nunca foi encontrado. Nosso próximo caso é mais recente, mas não menos enigmático. Em uma manhã de julho de 2004, o jovem Davi Gonzalez, de apenas nove anos, pediu as chaves do carro para sua mãe, pois queria pegar uma caixa de biscoitos que estava no carro da família. O veículo estava a 40 metros da residência no estacionamento do Parque Lago Grande Urso na Floresta Nacional São Bernardino, na Califórnia. A mãe entregou as chaves para o garoto e ficou observando pela janela enquanto ele fazia o pequeno trajeto atrás das guloseimas. Algo aconteceu e ela precisou desviar a atenção por apenas um instante. Mas quando se voltou, seu filho não estava mais lá. Em seu depoimento, ela diz não ter ouvido nenhum barulho, nenhum sinal que indicasse que a criança havia sido atacada por uma pessoa ou animal. Ele simplesmente desapareceu. Os biscoitos permaneceram no carro, o que indica que o garoto provavelmente nunca chegou até lá. As buscas duraram cerca de nove dias, mas nada foi encontrado. Quase um ano depois, um grupo de pessoas fazia uma trilha na região e encontrou os restos mortais de Davi. Eles estavam a cerca de um quilômetro e meio de onde ele foi visto por último. As análises da perícia não puderam concluir a causa da morte e os ataques de animais que ainda pareciam ser uma causa relevante tiveram que ser descartados, pois não havia sinais de luta e nem relatos de acidente na época. Sem dúvidas, esses casos apresentam histórias terríveis que além de quase sempre terem um desfecho trágico, ainda deixaram as famílias com as dúvidas e os anseios sobre o que realmente teria acontecido com seus entes queridos. No entanto, apesar dos mistérios, nem todos concordam com as investigações e opiniões de David Paulitz. Acontece que antes de se dedicar à apuração destes desaparecimentos, o ex-detetivo estava envolvido em pesquisas e buscas que procuravam evidenciar a existência do pé grande, uma lenda comum em muitas culturas, sobretudo na região da América do Norte. Como esse assunto na maioria das vezes está envolvido em teorias da conspiração e pseudoscientíficas, isso acabou minando a credibilidade do autor. Além disso, especialistas em análise de dados e desaparecimento dizem que, apesar dos casos não terem resolução, é muito provável que eles se encaixem nos principais motivos de sumiço sob essas circunstâncias. Quedas de lugares altos, problemas de saúde repentino, afogamento, ataques de animais, exposição ao meio ambiente, enfim, coisas que teriam explicação racional e não sobrenatural. Ainda assim, existem aqueles que concordam com David de suas investigações, principalmente pela quantidade de material que ele conseguiu produzir até então. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu só espero que de um jeito ou de outro, algo possa ser feito a respeito, logo, independentemente do que esteja causando esses desaparecimentos. Até a próxima. Dentre todos os fenômenos que intrigam os cientistas, existe um que lhes tira o sono há bastante tempo. As bolsas dos deuses. Hum, trata-se de representações de bolsas que geralmente são seguradas por figuras divinas e estão espalhadas pelo mundo todo. Recentemente, nós abordamos essa temática em um vídeo aqui mesmo da Fatos, quando falamos da civilização ou Meca, mas hoje, vamos nos debruçar neste ponto para entender melhor esse mistério. Por si só, a reprodução de bolsas em expressões artísticas da antiguidade poderia não significar muita coisa, concorda? Afinal de contas, esse tipo de utensílio provavelmente é utilizado desde os primórdios da humanidade e tem inúmeros fins práticos para nós. Porém, o que mais intriga os pesquisadores é a similaridade das representações que aparecem em civilizações separadas por milhares de anos e quilômetros. A partir disso, surgem algumas implicações. Ao contrário do que imaginávamos, essas sociedades podem ter se encontrado em um passado distante, o que mudaria nossas concepções históricas atuais. Ou existe alguma coisa por trás dessas esculturas, divindades ou seres de outros planetas que nos guiaram para produzir essas formas de maneira parecida. O que estaria por trás desse mistério? A partir de agora, vamos analisar as principais possibilidades e teorias, mas antes de tudo é preciso deixar claro que não há um consenso na comunidade científica que dê uma resposta definitiva. Por isso, as informações que traremos aqui são especulações e não verdades absolutas, ok? Tendo isso em mente, vamos adiante. Para que tenhamos uma melhor dimensão deste fenômeno, a primeira coisa que precisamos entender é que tipo de representação aparece literalmente em todo o mundo e não em apenas uma região. Existem exemplos espalhados na região da Mesopotâmia, considerada como um dos principais berços da humanidade, em que as bolsas aparecem nas obras dos sumérios, assírios, babilônios, entre outros. Além disso, existem peças encontradas mais próximas de nós, nas civilizações meso-americanas anteriores aos aztecas, maias e incas, como os almecas e toltecas, que comentamos anteriormente. Na Ásia, também existem exemplares entre os hindus e as antigas tribos da Indonésia. As bolsas, ainda são vistas em representações dos etruscos na Itália, dos hititas na Turquia, dos povos originários norte-americanos e em Koblektep, o sítio arqueológico mais antigo que temos notícia até então. Por aqui, já é possível ter uma dimensão do que estamos falando, né não? E como comentamos, o que impressiona não é o fato de haver diversas representações de bolsas, já que esse utensílio ou qualquer outra coisa que cumpra essa função provavelmente já era usado na maior parte das civilizações. O que chama a atenção são as semelhanças. Pensa comigo. Todas essas sociedades foram bastante diferentes, inclusive por conta das disparidades geográficas, temporais e culturais, concordam? A maior parte de seus acessórios, como roupas, armas e ferramentas, as suas construções, hábitos, alimentares, línguas e crenças, tudo era diferente. Então, por que apenas as bolsas seriam iguais? E mais, por que além do formato, a cena da qual o objeto está inserido é quase sempre a mesma? Na maior parte das vezes, a bolsa é segurada da mesma maneira, com a palma da mão e os dedos para cima, além de ser uma divindade que a carrega e não uma pessoa qualquer. Isso intriga ainda mais os arqueólogos, pois aponta que, de alguma forma, essas civilizações conseguirem estabelecer algum tipo de comunicação. A partir daí, surgem diversas interpretações que tentam dar conta desse fenômeno. A gente vai apresentar algumas para vocês. Começando por uma mais profunda. Existe uma vertente que diz que as bolsas seriam representações do cosmos. A alça, com seu desenho de semicírculo, retrataria o céu e o corpo do objeto seria a terra. Assim, a junção entre as formas seria uma espécie de unificação entre os elementos materiais e os metafísicos, uma conexão do divino com o terreno. No entanto, apesar de oferecer várias dicas a respeito da relação entre as bolsas e as divindades, essa explicação deixa muitas lacunas. É certo que todas as civilizações tinham alguma crença espiritual. Contudo, qualquer estudo antropológico poderia demonstrar as diferenças culturais nessas representações. Por isso, seria pouco provável que a mesma simbologia estivesse presente em tantas sociedades distintas. Outra possível explicação se apega ao design dos objetos. Segundo essa linha de raciocínio, as bolsas são parecidas com os exemplos que encontramos atualmente. Então, talvez, elas não sejam tão antigas quanto pensamos. Apenas foram deslocadas no tempo. Parece estranho, não é? Mas é isso mesmo. Para as pessoas adeptas a esta corrente, as bolsas podem ter sido levadas através de máquinas do tempo. Oh, meu Deus. Por meio dessa suposição, seria possível explicar outros grandes mistérios, como as esculturas gregas que mostram uma mulher usando um laptop. Esculturas hindus de pessoas usando celulares, além dos diversos exemplos de representações de astronautas, naves, helicópteros, submarinos, etc. Talvez, tudo isso possa ser explicado por nossos conceitos interpretativos ou não. De toda forma, é um assunto para um outro vídeo, ok? Por hoje, vamos nos ater apenas às bolsas. A teoria que veremos a partir de agora, segundo muitas pessoas, é uma das melhores respostas encontradas para esse mistério até então. Vamos conhecer melhor os seus argumentos, ok? Tomemos como exemplo esse painel construído pelos assírios. Nele, podemos observar diversas divindades que seguram as bolsas e estão ao redor de uma espécie de árvore. Para muitos, essa árvore se assemelha muito a uma bobina de Tesla, uma invenção de Nikola Tesla construída para transmitir eletricidade sem o uso de cabos. Talvez, essa tenha sido a maior fixação desse inventor, que passou boa parte de sua vida se dedicando a aperfeiçoá-la. Existem outras manifestações artísticas no Egito, por exemplo, a quem também são atribuídas formas semelhantes a esta invenção moderna. Mas, para nós, o que chama a atenção é a relação entre essa representação e as bolsas. Parece que elas estão implicadas de alguma forma, como se fizessem parte de algum conjunto, como se as bolsas fossem, talvez, baterias ou algo do tipo. Nesse sentido, olhemos para outra escultura, encontrada próxima a nós na América Central, que representa uma divindade bastante importante para os povos mesoaméricos, o Ketzalcoatli. Esse ser está presente em basicamente todas as narrativas dos diferentes povos que viveram por lá e tem um papel central na cosmologia dessas antigas civilizações. Trata-se de uma serpente com plumas, que seria um dos principais responsáveis pela criação da humanidade. Segundo as tradições, ele teria até mesmo lutado com outras divindades para isso. e não é à toa que sua figura apareça em grande parte de tudo que foi produzido por esses povos, sendo que até monumentos como templos foram erguidos em seu nome. Mas nessa representação que trouxemos aqui há algo diferente. Parece que um homem está em uma espécie de máquina que tem uma forma de Ketzalcoatli. E como não poderia ser diferente, ele está segurando a bolsa, da mesma forma que vimos nos exemplos anteriores, com a palma da mão e os dedos para cima. Se na escultura assíria o objeto estava próximo a algo que seria uma fonte de energia, aqui é ele que parece sustentar a máquina ou nave na qual está inserido. E isso se repete em uma peça produzida em Veracruz, no México, mais ou menos na mesma época. Aqui podemos observar um ser que se parece a um astronauta segurando a bolsa, que nos padrões atuais seria um sistema para carregar suprimentos vitais. Todos esses aparecimentos têm em comum a semelhança com algum tipo de tecnologia, uma inovação que não condiz com a época em que as representações foram feitas e a presença de seres divinos, como comentamos no início do vídeo. Se juntarmos essas informações, vamos perceber que elas se replicam em vários casos, principalmente a existência das divindades próximas às bolsas. Nos achados da Mesoamérica, isso ficou claro com as representações de Quetzalcoatli. Além da importância conferida à divindade, os povos dessa região ainda lhe atribuíam todo o conhecimento que tinham acerca da agricultura, engenharia, religião, leis e tudo aquilo que, mesmo vistos de hoje, ainda parecem muito avançados para nossos parâmetros. Vemos isso também com os assírios. A árvore que dizemos se assemelhar a uma bobina de energia é considerada por muitos estudiosos como uma representação da árvore da vida, um símbolo que conectaria o divino com o mundano, uma espécie de portal que facilitaria a comunicação entre esses mundos, um sinônimo para diversas formas de conhecimento. Mas os exemplos não param por aí, não. Em um templo hindu na Índia, vemos novamente a bolsa aparecer próximo a outra divindade, Shiva. Para esse povo, a deusa tem um papel fundamental na criação do mundo e da humanidade, como é o caso de outras civilizações que vimos por aqui, além de ser responsável por entregar aos humanos os conhecimentos necessários para conquistar e se desenvolver na Terra. Isso se repete com achados da Indonésia, Mesopotâmia, enfim, com a maior parte das descobertas que temos catalogadas. Foi a partir disso que o escritor e ex-jornalista britânico Graham Hancock começou a traçar um paralelo. Além de todas as semelhanças que apontamos até agora, as bolsas dos deuses parecem estar sempre ligadas a figuras associadas ao conhecimento, iluminação e, consequentemente, aos fundamentos da civilização da qual elas pertencem. Segundo o autor, essa não seria apenas uma coincidência, mas algo que poderia mudar todas as concepções que construímos até o momento. Para entender melhor essas implicações, vamos voltar novamente para as representações dos assírios. Existem alguns exemplos em que a bolsa parece sendo segurada por uma das principais divindades dos povos mesopotâmicos, o deus-peixe Oanes, essa figura desempenha um papel semelhante ao que vimos até aqui, ou seja, está no centro da criação e divulgação do conhecimento para aquela civilização. Segundo o mito, Oanes seria um líder de um grupo conhecido como os Sete Sábios e, nas representações desses outros seres, também podemos vê-los carregando as bolsas misteriosas. Fazendo suas investigações, Hancock se deparou com o escrito de um sacerdote babilônico do século 3 antes de Cristo chamado Beroso. Nela, foi possível observar que todos os conhecimentos que aquela sociedade possuía foram atribuídos aos sábios. Tudo aquilo que poderia suavizar os costumes e humanizar a humanidade. A partir disso, o escritor chegou à conclusão de que as bolsas seriam um tipo de marcador, algo que indicaria de quem estivesse em sua posse seria, de alguma forma, o detentor do conhecimento. Isso já seria um feito incrível, levando em conta a dimensão de um achado desse tipo, mas outros elementos contribuíram ainda mais para essa teoria. Você se lembra que comentamos que entre os achados mais antigos das bolsas estavam aqueles que se encontravam em Koblektep, no sítio arqueológico que está onde hoje é a Turquia? Existem datações de carbono que apontam que diversos artefatos encontrados ali têm pelo menos 12 mil anos. Foi nesse período que a humanidade deu um salto repentino em sua evolução, deixando de ser apenas catadores nômades a indivíduos que controlam totalmente o seu meio. Até esse momento, os humanos modernos haviam feito apenas progressos lentos e graduais, inclusive disputando com outros seres humanoides que eventualmente deixaram de existir. Mas de repente, nós inventamos a agricultura, dominamos o fogo, a metalurgia, a escrita, comércio, matemática, astronomia, geometria, convenhamos, né? Foi um belo salto. E entre os principais achados de Koblektep está o famigerado Pilar 43, uma escultura que contém, entre outras coisas, as bolsas dos deuses. Se juntarmos tudo isso que falamos até agora já dá para entender onde tudo isso irá nos levar. Essa foi justamente a conclusão de Graham Hancock. Se tudo isso for verdade, significa que há mais de 12 mil anos existia uma sociedade extremamente avançada que foi responsável por nos ensinar tudo o que sabemos hoje em dia. Talvez só a possibilidade de algo desse tipo já levantaria mais questionamentos do que respostas. Concordam? Por exemplo, quem seria essa civilização? Para onde ela teria ido? O ex-jornalista também tentou respondê-la de alguma forma. Para isso, ele se voltou novamente para os mitos fundadores das sociedades daquela época, especialmente para uma epopeia produzida pelos povos mesopotâmicos. Nela, há uma passagem que narra algo bastante conhecido por nós. dizem que os deuses, especialmente o deus Enlil, decidem exterminar os humanos devido ao barulho incessante que estavam fazendo. No entanto, o deus Ea alerta Utnapishti sobre os planos divinos e aconselha-o a construir uma embarcação para salvar a si mesmo, sua família e diversos animais. Utnapishti segue as instruções, constrói a embarcação e quando o dilúvio chega, ele e os seus são salvos. Notaram? Alguma semelhança? É claro, né gente? Mas existem muitos outros fatores, alguns parecidos e outros distantes da narrativa bíblica. Mas para nós existe um elemento essencial que não está nesse resumo. Antes do dilúvio, os deuses pedem para que os homens enterrem algumas tábuas que contêm os conhecimentos cedidos por eles. Depois que a normalidade se restabelece, elas são desenterradas e seu conteúdo é difundido nas mais diversas regiões, provavelmente pelos sábios, que são representados com as bolsas nas esculturas antigas. Além disso, as informações contidas no Pilar 43, encontrado em Coblectep, forneceriam mais uma pista em relação a essa suposta civilização antiga. Alguns teóricos afirmam que ela descreve um evento catastrófico que teria ocorrido há mais de 10 mil anos atrás. Um episódio que teria ceifado a vida de milhões de pessoas e mudado para sempre o destino da humanidade. Para chegar a essa data, esses pesquisadores usaram as pistas deixadas através das constelações que estariam presentes no céu daquele determinado momento. E a partir disso, eles vasculharam o histórico de acontecimentos geológicos importantes e associaram esse fato a um importante período conhecido como Dryas recente. Um evento climático abrupto que teria resfriado boa parte do planeta e alterado o curso de muitas formas de vida, inclusive a humana. Hoje em dia, esse evento é explicado por conta de alguns desequilíbrios que ocorreram com a vazão de água doce e salgada em diversos pontos do mundo. Como a densidade da água é alterada, dependendo dos elementos que são encontrados nela, isso também influencia em seu ponto de fusão, o que teria impactado na formação das geleiras. Mas, para os efeitos desse vídeo, isso poderia representar um grande episódio de extinção, tal qual foram os dilúvios, por exemplo, que estão presentes em diversos mitos e culturas ao redor do mundo. Segundo essas teorias, eventos como esse estariam por trás do desaparecimento dessas antigas civilizações que deram lugar às sociedades contemporâneas que foram guiadas pelos sábios portadores das bolsas misteriosas. Mas isso não explica de onde veio essa antiga civilização. Será que ela teve origem em outros planetas? Seriam, de fato, deuses metafísicos? Essas perguntas ainda carecem de explicação e ainda comprometem a credibilidade dessas hipóteses. mais para você. Diz pra mim. O que explicaria a existência das bolsas dos deuses? Certamente esse mistério ainda irá povoar nosso imaginário por um bom tempo. Eu fico por aqui e até a próxima. A história da humanidade é repleta de mistérios que desafiam nossa compreensão e nos deixam intrigados com o desconhecido. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, alguns enigmas permanecem sem solução, incitando nossa imaginação e estimulando a busca por respostas. Hoje, vamos conhecer quatro evidências históricas que mexem com o nosso credo e sistema de crenças das sociedades contemporâneas atuais. Número um, Lovelock, Nevada. Por volta de 1911, dois mineiros chamados James Hart e David Pug partiram para minerar em uma região de cavernas no deserto de Nevada. Eles não eram necessariamente caçadores de ossos como os arqueólogos eram chamados naquela época, mas sim escavadores de ganho da Havaian Fertilizer Company de São Francisco. O ganho ou simplesmente excrementos de morcego sempre foi usado como fertilizante e no início do século XX também era usado para produzir pólvora e explosivos devido à alta concentração de nitrato neste material orgânico. Dessa forma, os dois mineradores, trabalhando com pá e picareta em uma das cavernas do deserto, se depararam com algo inesperado, alguns achados pré-históricos e ossos de proporção gigante, que posteriormente foram pesquisados pelo professor Alfred Kruber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Esta descoberta, inesperada, deu origem à primeira expedição arqueológica à caverna Lovelock em 1912, seguida de uma segunda expedição em 1924. Na década de 20, aproximadamente 10 mil espécimes arqueológicas foram descobertos na caverna de Lovelock, incluindo ferramentas, ossos, cestas e armas. De acordo com o relatório, 60 múmias de estatura média foram desenterradas, além de um importante artefato indicado como isca de pato, isso mesmo, relíquias das mais antigas e únicas do mundo com penas ainda presas. E além dessas enormes iscas, foram encontradas sandálias de mais de 15 centímetros de comprimento, instigando os arqueólogos e pesquisadores sobre a estatura daqueles primeiros homens do deserto de Nevada. Além do artefato, uma pedra em forma de rosquinha com 365 entalhes esculpidos ao longo do lado de fora e 52 entalhes correspondentes no interior foi escavado, evidenciando a possibilidade desse objeto funcionar como um calendário desses seres ancestrais. na caverna Lovelock também foram encontrados grandes crânios e esqueletos humanos que mediam entre 2,10 e 2,5 metros de altura, o que para o homem antigo teria sido bastante significativo. Isso causou um certo estranhamento nos pesquisadores desses vestígios arqueológicos e é uma das questões que fomenta o debate entre diferentes linhas da arqueologia e antropologia até os dias atuais sobre a verdadeira proporção e tamanho dessas pessoas. Outro assunto polêmico sobre os esqueletos escavados é a coloração de seus cabelos que são recorrentemente citados como cabelos ruivos, indicando um tipo de pessoa e população diferente dos ameríndios daquela região. No entanto, a antropóloga Adriana Meyer afirma que os gigantes são uma farsa inventada para atrair turistas para a nevada e que os esqueletos encontrados eram todos de tamanho normal. Meyer também explica a cor acastanhada do cabelo das múmias, informando que após centenas de anos enterrados em um solo com condições climáticas e químicas particulares, o pigmento presente no cabelo pode ter oxidado e assim assumido uma cor marrom avermelhada, fato que pode ser encontrado em muitas múmias em outros lugares do mundo. Portanto, os mais céticos defendem a probabilidade do cabelo ruivo atribuído à cultura Lovelock ter sido originalmente de cor castanha ou preta, como o de outros povos originários daquela região de Nevada. Apesar dessa perspectiva antropológica, muitos grupos étnicos nativos contam histórias sobre a existência de uma raça de seres humanos que eram muito mais altos e mais fortes do que os homens comuns. Esses gigantes são descritos como bravos, bárbaros e até mesmo canibais. As lendas mencionam frequentemente sua crueldade em relação aos grupos menores considerados inimigos e presas para aquela sociedade de gigantes. Atualmente, a maioria dos artefatos não humanos desenterrados da caverna de Lovelock podem ser encontrados em museus locais ou no Museu da Universidade da Califórnia em Buckley. Mas esses misteriosos ossos e múmias não são tão fáceis de se encontrar. Alguns acreditam que os próprios artefatos provam que uma cultura avançada realmente antecedeu os índios paiute. Mas sobre a condição e proporção dessas pessoas, a nível de serem realmente gigantes e ou ruivas, essa é uma questão ainda contestada por parte de algumas linhas da arqueologia. Os paiutes os paiutes, povo indígena que se instalou na região de Nevada há milhares de anos, tem uma lenda notável sobre essa raça de gigantes ruivos chamada Sinteka, e que pode assegurar a versão sobre a existência de fato dessa sociedade ancestral de proporções colossais. Os antepassados dos paiutes os descreveram como canibais selvagens e inóspitos. Na linguagem dos paiutes, Sinteka significa literalmente comedores. A lenda deste povo diz que os gigantes vieram de uma ilha distante atravessando o oceano em jangadas construídas usando plantas fibrosas. Sarah Winamuka Hopkins, filha de uma liderança indígena paiute, documentou a história em seu livro A Vida Entre os Paiutes, seus erros e reivindicações, que foi publicada em 1882. Segundo esta narrativa, apesar do número modesto a nível populacional, os Sinteka constituíam uma grave ameaça para os paiutes, que estavam apenas começando a se estabelecer na área. Em seu livro, Sarah Winamuka explica que depois que seu povo exterminou todos os Sinteka, as outras tribos ao redor começaram a chamar os paiutes de Saido Kará, que significa conquistador e também um termo usado para o inimigo. O povo paiute, segundo os relatos da escritora indígena, sempre relatou a existência de uma tribo de cabelos ruivos, em proporção colossal que foi exterminada pelos seus ancestrais em uma emboscada na caverna, conhecida atualmente como Lovelock. Sarah informou em seu livro que detinha um pouco desse cabelo ruivo, como uma herança que foi passada de geração em geração entre sua família e relatou inclusive que possuía um vestido tecido com fios daquele cabelo ruivo considerado um vestido de luto e artefato apenas do seu clã familiar. Algumas fontes dizem que Sarah utilizou a roupa em uma cerimônia na época em que escreveu o livro. Uma outra evidência que permanece no local da caverna até hoje é uma cópia gigante de uma mão embutida em uma rocha dentro da caverna Lovelock. De acordo com um artigo de 1931 publicado no Nevada Review Minor dois esqueletos gigantes foram encontrados e enterrados em uma cama seca perto da caverna Lovelock. Os restos recuperados mediam três metros de altura e eram mumificados de forma semelhante à empregada pelos antigos egípcios. Número dois o Osso de Ixango Na República Democrática do Congo foi descoberto um enigmático artefato antigo que tem intrigado historiadores e matemáticos há décadas. Conhecido como o Osso de Ixango esse fóssil foi descoberto no assentamento de pescadores de Ixango e foi considerado como uma possível ferramenta óssea com a função de dispositivo matemático datado do período paleolítico superior. O antropólogo Caleb Everett sugere que o osso pode ter sido usado para contagem multiplicação e como tabela de referência numérica ao passo que o arqueólogo Alexander Marshak propôs que os símbolos grafados no osso representariam um calendário lunar de seis meses. O local da descoberta Ixango fica próximo da fronteira do Congo com Unganda onde o arqueólogo e geólogo belga Jean de Renslin fazia escavações na década de 1950. Neste período ele pesquisava um assentamento pré-histórico de pescadores e coletores que havia sido destruído por uma erupção vulcânica quando encontrou restos humanos de outros animais além de ferramentas de pedra pontas de arpão e o famoso osso de Ixango. Toda a superfície do osso é coberta por 168 traços entalhados finos reunidos em 16 grupos e dispostos em 3 colunas a coluna central possui uma sequência de 3 6 4 8 10 5 5 e 7 traços totalizando 48 a coluna esquerda possui uma sequência de 11 13 17 e 19 traços totalizando 60 traços e a coluna direita possui uma sequência de 11 21 19 e 9 traços totalizando 60 traços quem visita o museu belga de ciências naturais em Bruxelas talvez ache estranho que em meio a esqueletos de dinossauros e réplicas de hominídeos tenha uma vitrine especial para este pedaço de osso petrificado de aproximadamente 10 centímetros de comprimento feito de osso de babuín com um pedaço de quartzo embutido em uma extremidade o osso de Xango foi encontrado no então Congo Belga atual República Democrática do Congo o significado e o objetivo dos entalhes do osso de Xango não são claros a hipótese mais difundida é que o osso foi usado como uma espécie de régua de cálculo para uma contagem primitiva a coluna central parece seguir num padrão matemático começa com três traços e depois seu duplo seis segue em quatro traços e seu duplo oito segue em dez traços e suas duas metades cinco e cinco não se trata portanto de uma simples decoração ou traços arbitrários mas de um indício de cálculos de multiplicação e divisão por dois o osso de Xango surpreendeu o mundo científico que não presumia a existência do conceito abstrato de número antes do Neolítico ele sugere que os primórdios da contagem e de uma lógica matemática estariam entre os caçadores-coletores paleolíticos da África milhares de anos antes da sedentarização neolítica e das civilizações da Mesopotâmia e do Egito Jefferson Santos pesquisador e etnomatemático em matemática africana lembra que a contagem sugerida do osso de Xango pode ter influenciado sistemas de numeração 10, 12 e 60 em civilizações do Oriente Médio e do Egito o objeto famoso ressalta a precocidade do gênio matemático e científico africano e acima de tudo permite estabelecer que serviu a toda a humanidade ao guiar o primeiro Homo sapiens sapiens em âmbito matemático o artefato pôde contribuir na criação de grande civilização de cama com o berço dos enigmas e os pigmeus da África Negra que se originou no Vale do Homo o berço Atlante de Núbia e o berço dos mistérios egípcio-núbios do Vale do Nilo ao qual é razoável adicionar o berço negro fenício da Mesopotâmia número 3 a pedra negra de Meca a acaba é considerada pelos muçulmanos como a casa de Deus e é o local para onde os muçulmanos de todo o mundo se voltam durante as orações diárias a peregrinação anual a Meca conhecida como Raj é um dos cinco pilares do Islã e é obrigatória para todos os muçulmanos que tem a capacidade física e financeira de realizá-lo a origem da Caba é cercada por mistérios e lendas e é difícil determinar com precisão quando foi construída pela primeira vez a tradição islâmica afirma que a Caba foi originalmente construída por Abrão e seu filho Ismael como um local de adoração monoteísta ao longo dos séculos a estrutura passou por várias reconstruções e modificações a história e os rituais associados a Caba desempenham um papel significativo na fé islâmica simbolizando a unidade dos muçulmanos e sua submissão a Deus a Já Al-Swad ou a Pedra Negra que está localizada a sudeste da Caba é considerada especial e é reverenciada pelos muçulmanos e peregrinos que viajam até Meca acredita-se que ela tinha sido enviada do céu como uma pedra branca mas se tornou negra devido aos pecados da humanidade durante o rágio os peregrinos tentam beijar ou tocar a pedra negra como parte do ritual de simconvalação da Caba quando o peregrino termina de dar as voltas no rágio eles devem parar diante da pedra e beijá-la ou no mínimo saudá-la caso não consigam chegar perto dela dizendo Bismillah Allah Hu Akbar diante da pedra negra o peregrino testemunha a unicidade de Deus um dos preceitos mais importantes do Islã há também narrativas de que a pedra foi trazida com a expulsão de Adão do paraíso e colocada onde está e que ficou negra devido aos pecados dos seres humanos a pedra não é adorada pelos muçulmanos mas é uma relíquia sagrada que lembra uma aliança da humanidade simbolizada em uma pedra trazida do céu e que segundo a tradição remonta aos tempos de Adão e Eva e estabelece um pacto de lembrança do Criador e do outro mundo de onde a pedra veio para os milhões se não bilhões de muçulmanos que fizeram sua peregrinação a cabala não há dúvida de que a pedra negra tenha um poder inexorável que parece atraí-los para sua órbita porém de acordo com alguns especialistas isso se dá porque a pedra negra não é deste mundo se pensarmos em termos científicos a pedra negra poderia ser um meteorito que ao cair na terra foi testemunhado pela visão dos ancestrais que viveram entre Maomé segundo a tradição islamita Kaaba é o único local da terra tocado pelas forças celestes Maomé fundador da religião islâmica também nasceu e foi enterrado em Meca situada na Arábia Saudita a cidade desde seus primórdios já era um importante ponto de parada de caravanas e centro comercial até mesmo antes do nascimento do profeta Maomé no entanto os maometanos também chamados de muçulmanos hoje cerca de 1,2 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo converteram-na em sua capital sabe-se que a pedra negra assim como a própria Kaaba consiste em um símbolo e templo sagrado desde os tempos pré-islâmicos de acordo com Hel Minars professor em línguas orientais da USP pelos preceitos da religião todo fiel tem o dever de visitar a cidade ao menos uma vez antes de morrer e além disso onde quer que esteja tem que rezar cinco vezes por dia voltado para a Meca e a Pedra Negra acredita-se que tenha sido o próprio Maomé quem a colocou em seu local atual onde permanece desde o início do século VII número 4 répteis voadores nos Estados Unidos para quem gosta de assuntos sobrenaturais ou misteriosos a chamada criptozoologia que é o estudo de animais lendários mitológicos ou hipotéticos costuma ser recheada de histórias interessantes os répteis voadores conhecidos como pterossauros teriam vivido durante o período mesozoico entre 251 milhões e 65,5 milhões de anos atrás antes do surgimento dos dinossauros fósseis desses animais já foram encontrados até no Brasil na região de Araripe lá no Ceará porém fotografias de alguns homens segurando uma espécie muito similar ao réptil voador trouxeram evidências de que no Velho Oeste dos Estados Unidos possa ter aparecido uma ave colossal sobre a cabeça dos homens que posteriormente abateram e registraram um animal o escritor e criptozoologista americano Jonathan Whitcomb analisou uma dessas imagens que se trata de uma foto supostamente tirada em 1864 durante a guerra civil americana próxima à cidade de Vicksburg e que mostra seis soldados que pousaram ao lado de um pterossauro abatido o pesquisador chegou à conclusão de que a fotografia teria 30% de chance de ser real ele é o mais famoso estudioso de supostos pterossauros modernos e acredita que apesar de céticos dizerem que se trata de uma fotografia manipulada por computador é possível que a imagem seja autêntica antes que as avens e os mamíferos ganhassem os céus havia os pioneiros vertebrados do ar os pterossauros essas estranhas e fascinantes criaturas aladas estão tão associadas ao reinado dos dinossauros que muitos pensam que elas também pertencem ao mesmo grupo mas na verdade os pterossauros evoluíram paralelamente o pterodáctilo foi o primeiro do grupo a ser descrito e identificado como um réptil voador o que o tornou muito famoso apesar de seu tamanho relativamente modesto ele tinha uma cauda curta e um pescoço comprido o que fez dele uma criatura voadora muito competente de acordo com Márcio do Nascimento Santana historiador com formação em arqueologia a região árida do deserto do Arizona com suas imponentes montanhas oferecem grandes planícies água e alimento formando um habitat perfeito para o pterodáctilo sobreviver e prosperar a existência desse animal magnífico é facilmente percebida nas pinturas rupestres das tribos indígenas feitas nas rochas e nas histórias que ecoam através do tempo ao seu respeito muitos criptologistas acreditam que se realmente esse réptil voador existiu no Velho Oeste a família desse animal poderia ter definitivamente sido extinta em meados da década de 1930 quando a colonização e a industrialização daquela área se tornaram mais acirradas mas a pergunta que fica é e a foto? muitos afirmam que ela realmente existiu e que apenas meras cópias conseguiram sobreviver ao tempo e à história e aí o que é que vocês acharam dessas histórias dessas criaturas incríveis? comenta aí pra gente existiram mesmo? ou é tudo ficção?